E a Justiça de Mirandópolis está realizando neste momento uma audiência com os presos de uma operação realizada no ano passado pelo Ministério Público e também pela Polícia Militar, que desarticulou uma quadrilha de traficantes que agia dentro e fora dos presídios aqui do Estado de São Paulo. Repórter Jéssica Tábuas está acompanhando toda a movimentação e ao vivo de Mirandópolis tem os detalhes pra gente. Bom dia, Tábuas. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, a audiência de instrução pra ouvir as testemunhas de acusação começou aqui na Câmara de Mirandópolis por volta das nove e meia da manhã e ainda não tem previsão pra terminar. Como a gente pode ver, Casa Grande, a movimentação por aqui é de alguns policiais, também de alguns curiosos, só que algumas ruas aqui em volta estão interditadas e hoje a Câmara está fechada pra população somente aberta pra essa audiência. Esse processo, Casa Grande, corre em segredo de justiça e depois dessa audiência as autoridades devem agendar aí uma data pra que as testemunhas de defesa sejam ouvidas. O julgamento também ainda não foi marcado. Só pra gente relembrar esse caso, em fevereiro do ano passado, aqui na cidade, em uma operação da Polícia Militar junto com o GAECO, em que 60 policiais, 15 viatúrias, até um helicóptero AI estiveram envolvidos na ação, eles desmancharam uma quadrilha especializada no tráfico de drogas. No dia da Operação Casa Grande, 13 pessoas foram presas, mas ao longo das investigações esse número aumentou. Foram 17 presos de várias regiões do país, inclusive da cidade de Arassatuba. Essa quadrilha, Casa Grande, além do tráfico de drogas, também levava entorpecentes pra dentro das penitenciárias. O trabalho, então, portanto, hoje continua aqui provavelmente o dia todo e nós do SBT Interior continuamos acompanhando aí todo esse caso. Eu volto com você. Tá certo, Tabas. Só pra lembrando, pessoal, como a Jéssica Tabas muito bem ressaltou, as ruas ao redor da Câmara Municipal estão fechadas por conta aí, pra evitar acesso de curiosos, parentes desses presos que poderiam ali tumultuar em frente à Câmara Municipal. A estrutura da Câmara não tá preparada pra receber esse tipo de trabalho. Por isso que tem todo esse aparato policial ali ao redor, justamente pra evitar qualquer tipo de problema. Obrigado pela participação, Jéssica. Bom dia pra você.